Todo cachorro levanta a perna para fazer xixi? Isso é o normal? Se ele não levanta, ele é anormal? Se ele for castrado, ele vai levantar a perninha para fazer xixi ou não vai, vai fazer a baixadinha igual fêmea? É só macho que levanta a perna? Ou tem fêmea também que faz isso? Essas são algumas perguntas que eu recebo e tem várias outras que eu vou responder nesse vídeo. Bom, nem todos os cachorros levantam a perna para fazer xixi. A maioria dos cachorros de porte grande fazem isso e os de porte pequeno, que são mais agitadinhos, geralmente marcam bastante território. E eles levantam a perninha para marcar território mesmo, porque quanto mais alto eles levantarem, mais alto vai o xixi deles e assim eles vão conseguir deixar o cheiro deles pela casa, nas árvores, nos postes, nos muros. Eles vão conseguir deixar o cheiro deles bem naquele ambiente. Agora, se eles fizerem com a perninha abaixada, eles vão fazer xixi no chão, então não vai marcar tanto território assim. Enquanto não tem cachorro que toda a árvore passa nem for para fazer um pinguinho, mas eles fazem para poder deixar o cheiro deles naquele local. E o cachorro que não é castrado tem o cheiro do xixi bem forte. E aquele cheiro forte é para deixar mesmo no local, deixar o cheiro marcante mesmo, né? Com tanto cães castrados, o cheiro é mais suave, não tem aquele cheiro forte de urina, né? Se você castrar ele antes dos seis meses, provavelmente ele não vai levantar a perninha. Ao menos que tenha outro macho em casa que já levante a perninha, ou que ele vá em algum lugar que tenha um macho que levante a perninha e de repente ele aprenda também, veja aquilo acontecendo e acabe copiando aquele comportamento, né? Mas o mais comum é antes dos seis meses, se ele for castrado, ele não começar com esse comportamento. Mas ainda assim, tem cães que não são castrados, fazem xixi com a perninha levantada na rua, nos passeios e em casa fazem certinho um tapetinho de higiene. Porque às vezes o cachorro é sozinho em casa, não tem outros cães e ele não sente a necessidade de marcar território. Mas às vezes tem cachorro que mesmo não tendo outros cães, ele acha que ele tem que deixar o cheiro dele na casa inteira. Aí complica um pouquinho, né? Mas é indicado castrar, tanto para evitar doenças, tanto para melhorar esse comportamento. Às vezes mesmo se ele já levanta a perna, já marca território, se ele for castrado mesmo depois de adulto, pode diminuir um pouco essa questão. Além de evitar doenças, além de diminuir o cheiro do xixi, pode deixar mais calmo também, porque não tendo mais aquela produção de testosterona, ele pode ficar menos agitado, né? Menos nervoso, né? Mais tranquilo e assim até conseguir ensinar ele melhor, educar ele melhor. Então a castração, ela tem vários benefícios, diversos mesmo, e um deles é a questão da marcação no território. Mas se o seu cão não for castrado e mesmo assim não levantar a perninha, não considere isso uma coisa normal. E demora um pouquinho para começar. Tem filhote que está com 6, 7 meses e ainda não começou a marcar território. Tem gajoinho que com 5 meses já começa. É o normal, entre 5, 6 meses. Mas tem uns que vai começar só depois de 8, 9, 10 meses. É cada um tem uma maturidade diferente e pode acabar demorando um pouco mais para começar com esse comportamento que para uns são indesejados, para outros às vezes até são é desejado. Eu já vi dono falando, nossa, mas meu cachorro não levanta a perna? Como assim, macho, fazendo xixi com a perna baixada? É tipo, quando que vai começar com isso, né? Então, tem gente que quer que o cachorro levante a perna porque acha que o macho tem que ser assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar seu curtir, compartilhar com os amigos. E se você não for inscrito no canal ainda, não se inscreve para não perder os próximos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!